Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as divisões do sistema respiratório e sobre as vias aéreas superiores. Eu tô gravando o vídeo e resolvo responder mensagem. Vamos lá. Bom, a gente já viu na primeira aula dessa série quais são as principais funções do sistema respiratório. E pra cumprir as suas funções, esse sistema é composto de estruturas que são divididas em duas zonas funcionais. A zona de condução ou porção condutora e a zona respiratória ou porção respiratória. As estruturas da zona de condução são o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Essas estruturas também são chamadas de vias aéreas, que são as vias que conduzem o ar do meio externo do corpo até a zona respiratória. A zona respiratória é a região onde acontecem as trocas gasosas e ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, pelos ductos alveolares, sacos alveolares e pelos próprios alvéolos pulmonares. Anatomicamente, a porção condutora, as vias aéreas, elas podem ser divididas em vias aéreas superiores, que são aquelas que estão localizadas fora, acima do tórax, nariz, faringe e laringe, e em vias aéreas inferiores, que são aquelas que estão dentro do tórax, a traqueia, os brônquios e os pulmões em si. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as vias aéreas superiores. O ar entra pelo sistema respiratório pelo nosso nariz, que é composto por uma parte externa visível e por uma parte interna que está localizada dentro do crânio. A cavidade que está dentro do nariz externo e do nariz interno é chamada de cavidade nasal, e ela é separada em dois lados pelo septo nasal. A porção externa do nariz possui duas cavidades que nós chamamos de narinas. E logo que o ar entra nessa região, ele se depara com os pelos nasais, que são pelos grossos que ajudam a filtrar partículas maiores que entram no sistema respiratório. Então os pelos nasais funcionam como um filtro grosso, ajudando a filtrar o ar que vai entrar nos pulmões. Já no nariz interno, o ar passa pelas conchas nasais, que são chamadas também de cornetos. Essas estruturas, essa região é extremamente vascularizada, fazendo com que o ar que está passando por ali seja aquecido. As cavidades nasais também contêm células ciliadas, que são células que contêm cílios, que se movem, e também ajudam no processo de limpeza do ar inspirado. Essas células também são produtoras de muco. E o muco no sistema respiratório funciona como um filtro adesivo, que retém as partículas menores de ar, que não conseguiram ser filtradas lá pelos pelos nasais. O muco também serve para umidificar o ar que está entrando no sistema. E as conchas nasais aumentam a superfície de contato com o ar, fazendo com que esse ar chegue devidamente filtrado, aquecido e umidificado aos pulmões. Acima das conchas nasais, a gente tem o epitélio olfatório, que é uma região que se conecta com o nervo olfatório, responsável pela nossa sensação de olfato. A cavidade nasal também possui aberturas para regiões chamadas de seios paranasais. Os seios paranasais são espaços preenchidos de ar no interior dos ossos do crânio. E eles ajudam a aumentar a ressonância da voz, auxiliam na produção de muco, dentre outras funções. A inflamação da mucosa desses seios paranasais é conhecida como sinusite. Logo depois de passar pela cavidade nasal, o ar então chega na faringe, que é um tubo que se estende na direção do pescoço, localizado atrás das cavidades nasal e oral, logo à frente das vértebras cervicais. A faringe funciona como uma passagem de ar e de alimentos, e ela também funciona como uma câmara de ressonância, ajudando a amplificar os sons da fala. Anatomicamente, a faringe é dividida em três partes. A primeira dela é a nasofaringe, que é a parte mais superior e que faz contato com a cavidade nasal e com as tubas auditivas. A sua parte posterior contém as tonsilas faringeas, que são aglomerados de tecido linfóide, conhecidas também como adenoide. A segunda parte da faringe é a orofaringe, que é a região que tem comunicação com a cavidade oral e que também contém tonsilas. As tonsilas palatinas, conhecidas como amígdalas, e as tonsilas linguais. E a última porção da faringe é a laringofaringe, que é a região mais inferior. Essa região faz conexão com o esôfago e com a laringe. Por fim, depois de passar pela cavidade nasal e pela faringe, o ar chega na última estrutura das vias aéreas superiores, que é a laringe. A laringe é um órgão curto, que se conecta superiormente com a faringe e inferiormente com a traqueia. E ela está localizada logo à frente da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. A laringe contém algumas estruturas cartilaginosas importantes, como a cartilagem tireóidea, conhecida como pomo de Adão. A epiglote, que funciona como uma válvula, que fecha a passagem da traqueia durante a deglutição. E a cartilagem cricóidea, que é um anel de cartilagem que está fixado ao primeiro anel cartilaginoso da traqueia. Na laringe, nós também encontramos as pregas vocais, que emitem sons quando elas são vibradas, funcionando como se fossem cordas de violão. Só que no caso das pregas vocais, quem promove a sua vibração é a passagem do ar. Revisando, então, as zonas funcionais do sistema respiratório são a zona condutora, composta pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquilos, e a zona respiratória, que faz as trocas gasosas, composta pelos bronquilos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares. Anatomicamente, a porção condutora do sistema é dividida em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Fazem parte das vias aéreas superiores, o nariz, que contém estruturas que ajudam a filtrar, umidificar e aquecer o ar inspirado, além de conter receptores para o olfato e seios paranasais. A faringe, que é composta da nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, que funciona como uma passagem de ar e de alimentos e contém as tonsilas. E a laringe, que conecta a faringe à traqueia e que possui a cartilagem tireoidea, a epiglote e a cartilagem cricoidea. Na laringe, também estão localizadas as pregas vocais, que emitem sons ao serem vibradas pela passagem de ar. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!